Olha aí que eu encontrei aqui, pessoal, o poeta! É lá, rapaz! Diga aí o seu nome pro povo lembrar de novo! Tu aproveita tudo! Diga aí, cumpadre! Alfredo Ramos Ferreira! Ô, Alfredo Brado, de Itapeti, Pernambuco! Diga, poeta, manda um versinho aí, poeta! Conhecido Alfredo, né? É, Alfredo Brado! Manda um versinho pra terminar o trecho! Não, rapaz, impressionante! Só uma coisinha! Aqui é a cachola do poeta! Mas aí eu vou fazer um verso de uma pelada de sete, deixa depois... Manda a brasa, poeta! Agora só não meta palavrão, que o resto nós desenrola! Meu Deus, eu vou parar a minha vida... Ô, poeta, desenrolar! Um cascão de uma lagoa, uma ferida brava na perna de uma pessoa que quando tá quase sarada vem um garrafo e uma voa... Eita, poeta! Aí, poeta, tu viu? Vê se o verso não saiu! O verso saiu na hora! Foi bem miudinho, mas foi bem feito! Ô, poeta, rei da grande categoria! Poeta de grande categoria! Mas, rapaz, diz não, vejo! Tô enfeita a cada uma, né? Diz, poeta de grande categoria, manda a brasa! Ei, tô enfeita a cada uma, né? Tô enfeita a cada uma, né? Tô enfeita a gente, eu vou embora aqui no Paulo Ferreira... Poeta, vai sair outro? Não, hoje não, né? Hoje não tem mais tempo, não, porque eu tô atrasado... Apoio manda um abraço aí pra Paulo Ferreira! Eita, rapaz, vamos pra lá agora! Manda um... pronto! Não, eu vou pra lá agora, porque ele ligou pra mim, não sabe? Pronto, apoio manda um abraço pra ele lá aqui, que ele vai ver esse vídeo! Manda um abraço pra ele aí, Paulo Ferreira, o grande amigo! Mas, rapaz, eu vou pra lá agora, rapaz! E aí? E aí, Paulo? Tô chegando agora e mandando um grande abraço para você! Valeu, poeta! Poeta do bisaco! É, meu filho! É, meu filho!